Fala Grêmio Sada, tudo bem com vocês? O Grêmio começa a se movimentar, né? Porque, infelizmente, aí o Campeonato Brasileiro não vai parar, então o Grêmio, no final do mês, vai ter que voltar às suas atividades. O Grêmio, nesse momento, tá negociando, segundo informações, com o pessoal do Bragantino, pra jogar no estádio do Bragantino e pra treinar em Atibaia. O Grêmio já fez pré-temporadas há algum tempo em Atibaia. Aqui na região de Santa Catarina, muito se falou na capital, porque na capital hoje de Santa Catarina não temos nenhum dos dois clubes jogando a Série A, então um encaixe de calendário não seria difícil, mas parece que o Internacional está mais próximo aí, não sei se do Figueirense ou do Havaí. É, pelo menos, o que circula aqui. Chapecoense e Criciúma também teriam se disponibilizado a ajudar, né? A Chapecoense está na Série B, então também poderia ajudar, mas em Chapecó tem um grande problema lá. A neblina, às vezes, prejudica muito os pousos no aeroporto, então a própria Chapecoense tem dificuldades, às vezes, com relação a isso. Talvez tenha sido isso que pesa pra não ter essa escolha. E também tem Joinville. Joinville também tem uma dificuldade, porque o aeroporto de Joinville não são todos os voos que pousam no aeroporto de Joinville, então os voos teriam que ser navegantes. Então, tanto o Grêmio como o Internacional estão estudando pra poderem retornar às atividades em breve.